Esse aqui é o home office, feito pela Roberta Bertasso, em casa a cor Mato Grosso. Já pensou ter um espaço de 40 metros quadrados para trabalhar? Dá para dormir ali também, né? Você falou que é o sonho de todo mundo ter um espaço para trabalhar e dormir. É uma tendência muito forte, inclusive, vem de São Paulo, né? A grande metrópole que já está se instalando a nova maneira de se viver. Porque eu acho que nada melhor do que você poder trabalhar dentro de casa, estar perto das pessoas com quem você ama. Então, eu trouxe para essa área de convívio um lounge, a estação de trabalho e a minha menina dos olhos, que é assistante, que é, ao mesmo tempo, um expositor das próprias bijus da designer. E quem trabalha aqui seria uma designer de joias, que trabalha especificamente com um tipo de pedra, que é? A pedra Agatha Verde Jade, que é a pedra do equilíbrio, que tanto harmoniza a parte física quanto a parte mental do indivíduo. Na antiguidade, era até utilizada como um amuleto pelos faraós para afastar forças malignas. Muito bem. Então, esse programa TV Casa Cor já falou sobre física lá no foyer, já falou sobre lapidação aqui no lapidário, agora vamos falar sobre as propriedades da Agatha. Com certeza. Você pesquisou, de fato, as propriedades da Agatha? Eu pesquisei e, inclusive, fiz uma mesa, que é um expositor de todas as pedras da Agatha, porque ela tem várias cores. Todas essas daqui são Agatha? São todas as pedras. Esse é o conceitual, é o trabalho. São pedras brasileiras essas daqui? Todas brasileiras. E aí eu mostro que você pode ter um ambiente pequeno, mas um ambiente luxuoso, lamuroso. A seguir vocês vão ver o meu dormitório. Eu procuro trabalhar muito com texturas, com revestimentos, com cores, porque eu acho que isso que traz a personalidade para o ambiente. E trabalho muito também com essa questão de trazer a alma do artista ou a alma do proprietário. Nesse caso, como ela é designer, eu incorporei e fiz até um... A gente fez, contratou até uma pessoa para poder tirar as fotos, uma modelo, para poder fazer a produção, no caso das joias da designer. Mas é uma designer que existe mesmo? Essas joias são de uma designer que você quis homenagear? Sim, sim. É de uma pessoa real. Pode falar o nome dela? Não, não pode falar o nome dela. Não podemos falar o nome da pessoa homenageada, mas as joias são dela. São, com certeza. Muito bem. Ela escolheu esse tom de azul, que vocês vão ver pontuado em vários lugares, na estante, que é essa divisória entre a área de trabalho e o quarto. A cortina tem um tom maravilhoso, que é também um veludo, com um tom maravilhoso. Veludo, que remete aos anos 30. Então, é bem claçuda. Ela incorpora essa coisa da nostalgia de uma loja, de uma coisa bem pesada, bem imponente. Bem dramática, bem teatral. Aqui eu fiz uns adesivos com a Vogue, porque o nosso link está muito ligado à moda. Então, como ela acompanha as tendências, isso fica muito próximo às pessoas que vão experimentar essas joias. E aí o espelho, que é para aumentar esse espaço e refletir toda a parte da marcenaria, dos expositores. O ambiente fica bem amplo. Muito bacana. Na parte de imobiliário, olha, franjas aqui. Não tinha visto franja assim ainda. Está meio country. Meio country. Na verdade, é do Roberto Cavalli. Então, tudo que é de design, eu trouxe para esse ambiente. Tudo que é de mais sofisticado. Você pode reparar também ali ao lado da bancada da Deca, os dois tótens para a exposição de joias também. É, que foram criados através do desenho ali do porcelanato, com o fechamento em acrílico e em madeira vazada, que reproduz exatamente os losanglos. Eu gosto de fazer essas associações para trazer realmente o design e incorporar. Tanto é que o papel de parede, que é o revestimento, ele acompanha, ele desce para o chão, para o piso, como se fosse uma extensão, porque é o mesmo desenho macro. Você mandou fazer esse tapete aqui? Sim. A gente encomendou. A partir do desenho do papel de parede? Sim, com certeza. Então, a gente tem aqui. Essa é a área onde essa designer trabalha, onde ela bola as suas criações. Do lado de cá, dela cansou, não quer mais, vem para o lado de cá, que é a sua cama com docel. Aí o requinte. Aí eu fiz um link também bacana, porque eu trouxe o piedepule das poltronas para as almofadas de trás. E fiz um coordenado da colcha, também branco, com o vivo preto, que busca o mesmo designer da poltrona. E aí procurei colocar um revestimento bem bonito, que eu acho que traz esse aconchego, essa coisa mais natural, que é a palha. É um revestimento de palha da Orléans, com um desenho, é tingido com esse desenho geométrico. Aí o que acontece? Lá na frente, eu trabalho com formas bem geométricas. Daqui para frente, as formas começam a se tornar mais orgânicas, até porque a gente está trabalhando com as pedras. E a gente está indo para a área íntima desse pequeno loft, de 40 metros quadrados. A gente vem para a área do banheiro, que é essa daqui. Aí a minha menina dos olhos, também, que tudo começou através dessa peça, que é vidro adesivado, que tem o corte das pedras. Então, eu estudei essa paginação no chão e criei esse painel vertical, que quando você entra no ambiente, é a primeira coisa que você vê também de fundo. Chama bastante a atenção. Então, vidro adesivado. Isso é de linha, não foi você que pediu para fazer. Não, isso é de linha. E aí foi criada essa sambambaia, que eu até pensei em colocar uma sambambaia verde. Mas, voltando ao tema e ao conceitual, por se tratar de uma designer, eu desenvolvi junto com uma empresa, ela recortada a laser com uma iluminação de LED. Então, é uma peça que ficou bem bonita, como delicada, leve. É uma peça que está chamando bastante atenção dentro do espaço. E o espelho duplica, então você fica com a impressão do vaso de sambambaia mesmo. Com certeza. E, por último, esse espelho aqui, que também ficou bem interessante, que foi uma proposta. Eu entrei em uma loja, porque você sabe que a gente sai atrás de imobiliário e tudo, mas eu acho que, quando você está com um tema na cabeça, essas coisas vêm para você. E, sem querer, eu achei esse espelho, que parece que foi feito até em uma feira em São Paulo, que tem realmente as pedras cortadas, facetadas, mas ele como um mosaico. E ele ficou bem interessante dentro do tema. E fechou, amarrou esse home office dessa designer de joias, que trabalha com a Ágata, azul e desverdeada. Verdejade. Verdejade. Esse, então, é mais um espaço de casacor Mato Grosso, feito pela Roberta, no caso. São 40 metros quadrados, virou um loft, mas se chama home office de espaço. Home office. É um home office de 40 metros quadrados, ou seja, eu fiz tudo ali sob medida, estudando centímetro e centímetro para otimizar realmente essa área. Que legal. E você tem Instagram, Roberta? Tenho. É Ribertazo. Vocês podem acompanhar meus trabalhos. É Ribertazo, então, com dois Es, o Bertazo. Para conhecer os trabalhos da Roberta, a gente vai continuar mostrando os ambientes de casacor Mato Grosso 2016, que acontece aqui no Shopping Várzea Grande, do ladinho do aeroporto. Obrigada, Roberta. Obrigada a você.